Muito bom! Agora que estamos na poltrona das ideias, vamos pensar. Vai me ajudar, né? Legal! Então, estamos tentando descobrir qual o exemplo de opostos que a Blue imaginou. E as pistas são um interruptor ligado, um abajur e um interruptor desligado. Qual o exemplo de opostos que a Blue imaginou com estas coisas? Bom, o que acontece com o abajur quando o interruptor está ligado? A luz do abajur fica... o quê? Acesa! Acesa! É! E quando o interruptor está desligado, a luz fica... como? Apagada! Apagada! É! Então, qual o exemplo de opostos que a Blue imaginou? Aceso! E apagado! Aceso e apagado! É! É perfeito! Porque quando você liga o interruptor, a luz acende e quando você desliga o interruptor, a luz apaga! Blue! Você estava pensando em aceso e apagado? Nós desvendamos as pistas de Blue! Desvendamos o mistério! Desvendamos o mistério! Desvendamos o mistério! Desvendamos o mistério! Porque somos espertos! Ah! Espera um pouco! Tchau, tchau! Tchau, tchau!